Fala, galera! Beleza? Vamos agora bater um outro papo reto sobre coluna vertebral. E agora vamos falar de um assunto muito bacana, que é sobre o ângulo de COBE. Exatamente, ângulo de COBE. Só que antes da gente adentrar no assunto, queria te pedir para se você gostar do vídeo, curte o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, aperta o sininho para que você fique sempre atenado quando a gente jogar algum conteúdo aqui nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal, tá bom? Então, beleza. Então, olha só sobre o que vai ser o nosso assunto aqui. Isso vai ser sobre ângulo de COBE. Muito bacana. Agora, você sabe exatamente o que é o ângulo de COBE? Aqui eu trouxe uma breve revisão para que a gente saiba como foi que esse ângulo surgiu, quem foi o idealizador desse ângulo e alguns pormenores importantes que você deve e não pode deixar de conhecer sobre o histórico e a importância do uso desse ângulo para os ângulos da coluna vertebral. Fechado? Então, aqui a gente escolheu, primeiramente, falar sobre ângulo de COBE para as escoliosas. Olha só aqui. Vamos fazer aqui uma pequena revisão. O ângulo de COBE foi descoberto por esse camarada aqui. Olha só. O doutor John Robert COBE, que ele viveu de 1903 a 1967 e ele era um ortopedista estadunidense. Ele residia nos Estados Unidos e ele bolou esse ângulo. Olha só. Esse ângulo ali, primeiramente, ele foi elaborado, o primeiro objetivo desse ângulo foi para ver aqui as escoliosas. Exatamente. Olha, exatamente isso que você está vendo aqui. Foi para ver as escoliosas. Então, esse ângulo de COBE, o objetivo dele era observar os ângulos da coluna vertebral no plano frontal. Então, quando a gente observa o plano frontal, esse plano, você observa somente as escoliosas. Logo depois, esse ângulo começou a ser estudado para também observar as cifoses, então, no plano sagital. Então, veja só. Foi descrito pela primeira vez em um artigo publicado em 1948. Esse ângulo tinha um único objetivo, primordialmente, a observar os ângulos da escoliosas. Só que depois, ele foi aprimorado e passou a ser referência também para os ângulos da cifose. Então, primeiramente, foi no plano frontal e depois ele evoluiu para ser observado no plano sagital. Então, mas como é que esse ângulo, como é que ele funciona? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa primeira imagem, que é essa imagem que você está observando aqui, ó, a gente tem uma imagem de uma escoliose, fechado? Então, essa escoliose, a primeira particularidade que a gente tem que entender é que é uma alteração na coluna vertebral de forma tridimensional e aí começa o primeiro problema do ângulo de COBE. É que o ângulo de COBE, ele se observa em um plano e as escoliose, elas são tridimensionais. Beleza. Mas vamos aqui ver os pormenores desse ângulo, tá? Como é que esse ângulo é ferido? Nós temos que, primeiramente, descobrir quem é a vértura limite superior e quem é a vértura limite inferior. Através dessa vértura limite superior é que a gente vai traçar a primeira curva. Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma vértura limite superior que a gente escolheu essa vérturazinha bem aqui para você observar, tá show? E aqui tem uma vértura limite inferior que é essa vértura aqui, ó. Então, o que é uma vértura limite superior? É a vértura que começa a inclinação da curva, da escoliose. É onde tem o ápice do início, tá certo? Daquela curvazinha escoliótica. E a vértura limite inferior é justamente no final da curva onde também termina a curva ou se inicia. Não sei se você está considerando a vista de cima para baixo ou de baixo para cima, tá certo? Então, o que tem de mais difícil é você entender qual é a vértura limite superior e qual é a vértura limite inferior. Quando você acha a vértura limite superior, que é essa vértura aqui, você vai passar uma linha no platô vertebral superior dela, tá ok? Então, imagina que aqui tem a vértura e essa linha vai ser passada no platô superior dela. Quando você acha a vértura limite inferior, você passa outra linha no platô inferior dessa vértura, tá? Então, vértura limite superior, aqui, ó, você vai passar a linha no platô superior da vértura e vértura limite inferior, você vai passar a linha no platô inferior, no platô vertebral inferior da vértura inferior. Muito bem. Então, imagina que você tem um filme radiográfico. Quando você cruza essa reta superior com essa reta aqui inferior, quando essas vérturas se encontram, isso daí é justamente o ângulo de Cobb. Só que isso daí vai ser encontrado depois do filme. O filme já acabou. Então, lembra daquela aula de geometria que você pensava que nunca ia utilizar na sua vida? Então, você vai, se você quer aprender a trabalhar com clona vertebral, você vai utilizar aqui, nessa imagem aqui, os seus instrumentos de geometria para descobrir qual é esse ângulo de Cobb. Então, olha só o que a gente faz. A gente faz uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui com a vértura limite superior e fazemos uma outra reta com um ângulo de 90 graus aqui com a vértura limite inferior. esse encontro que você observa bem aqui, tá certo? Vai formar o ângulo de Cobb aqui, ó. Então, isso daqui é o ângulo de Cobb. Esse ângulo vai ser exatamente igual àquele ângulo que iríamos encontrar no cruzamento dessas duas retas, superior e inferior. Beleza, show de bola. Mas, tranquilo, e agora, como é que eu vou saber se esse ângulo está me dando informação importante para a escoliose do meu paciente ou se ele não está dando uma informação tão importante? Quando é que realmente essa escoliose é grave? Quando é que ela não é grave? Quando é que ela é leve? Quando a gente não pode nem considerar ela como escoliose? Então, observe esse quadradozinho aqui em cima, aqui, ó. Observe ele aqui em que você tem justamente as referências. Então, olha só. Primeiramente, se esse ângulo for de 0 a 10 graus, ele não é patológico. Então, você não pode considerar isso como escoliose. Ah, é uma escoliose? É uma escoliose, sim. Mas, só que é muito leve e não tem problema nenhum. Acalma tua cabeça que está tudo tranquilo. Se esse ângulo aqui, ó, ele é de 11 graus a 20 graus, a gente tem uma escoliose leve. Então, é realizado tratamentos convencionais como fisioterapia e esporte. Fechado? Então, de 0, 0 não tem nada, né? Mas, de 1 até 10 graus, você praticamente não tem nada, não é patológico. Se é de 11 graus a 20, aí você tem uma escoliose leve e o tratamento é um tratamento convencional, como, por exemplo, praticar fisioterapia, fazer fisioterapia e praticar esporte. Se esse ângulo aqui, ó, já é de 21 a 40 graus, já é uma escoliose moderada e é necessário o tratamento como fisioterapia e o uso de colete. Essa decisão é muito importante. Se você vai utilizar o colete com escoliose que é leve, de 11 até 20 graus, existe uma probabilidade violenta e gigante de você piorar essa curva. porque a musculatura que você tem que trabalhar tracionando, fortalecendo e estabilizando, essa musculatura passa a não fazer nada. Por que ela não vai fazer nada? Porque antes, já que ela era preguiçosa e o lado era super tenso, e agora que tem colete, aí é que ela vai ficar mais preguiçosa ainda e que ela vai dormir mais ainda. Então, só usa o colete se aqui, ó, essa curva foi de 21 até 40 graus, que é uma escoliose moderada. Agora, se for acima de 41 graus, já é uma escoliose severa e muito provavelmente vai ter necessidade de fazer cirurgia. Esse paciente, ele tem que obrigatoriamente ter acompanhamento muito regular com ortopedista, porque se realmente essa curva for aumentando, vai começar a prejudicar órgãos, vísceras e estruturas muito importantes, como coração, como pulmão, enfim, tá? Escoliose com ângulo de COBE acima de 41 graus, já é uma escoliose severa e tem que ter bastante cuidado. Perfeito? Massa? Legal? Mas veja só, existe algumas particularidades que eu quero que você veja aqui agora, que são as falhas do ângulo de COBE. E a primeira falha que eu quero que você observe é essa que a gente já falou, que a escoliose ela é tridimensional, ou seja, ela pega três planos e o ângulo de COBE ela só avalia em um plano. Se você tá avaliando escoliose, que é o tema do nosso vídeo, o ângulo de COBE tá vendo a alteração da curva ali no plano frontal. Se, por exemplo, no plano sagital você tá observando a cifose, fechado? Mas aí outros parâmetros tem que ser observado pra você contemplar a tridimensionalidade da escoliose. Fechado? Primeiro problema é que esse ângulo de COBE ele é unidirecional, ele é uniplanar, é só de um plano e a escoliose ela é tridimensional. Fechado? Bom, outra falha importante que é essa daqui é a dificuldade que se tem de achar essa vértura limite superior e a vértura limite inferior. Tá? Então isso pode atrapalhar um pouquinho, mas não atrapalha tanto que você tem uma conduta clínica cinética funcional que vai exercer grandes influências em relação a isso, tá? Vai piorar um pouquinho do ângulo, mas se você não achar de forma correta, mas é importante que você aprenda a achar essa vértura limite superior e essa vértura limite inferior. Uma outra falha do ângulo de COBE é essa daqui, variação na imagem de raio-x. Então isso daqui é quando é feito um raio-x numa incidência AP, antroposterior, é aí que a gente mete a escoliose. Mas se, por exemplo, o paciente na hora de fazer o raio-x, se ele inclinou mais um pouquinho, se ele descansou mais durante o exame, isso aí também pode dar alteração na medição do ângulo de COBE. Então o raio-x tem que ser muito bem executado, fechado? bom, e um outro problema é esse aqui, que é a perícia do avaliador. Então se o avaliador não estiver bem acostumado a achar a vértura limite superior, fazer bem direitinho lá, a retinha, se ele não mexe direitinho o goniômetro para poder achar direito esse ângulo, então pode ser que realmente tenha uma alteração na interpretação desse ângulo. fechado? Massa? Então aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês e quero falar que se você ainda não adquiriu aqui o nosso Atlas, que é o nosso Atlas Clínico de Anatomia Músculo Esquelético, manda um WhatsApp para esse número aqui abaixo que eu vou ficar super feliz em te mandar o link para que você adquira esse Atlas. Essas imagens que vocês viram foram retiradas do Atlas, tá? Se você também quer levar o nosso curso para a sua cidade, nosso curso presencial, entre em contato também aqui por esse WhatsApp e se você também quer adquirir os nossos cursos online, tanto de coluna vertebral como também o de Anatomia Clínica Avançado, também entre em contato aqui por esse WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em a gente continuar junto e a gente aprofundar mais os nossos estudos. Fechado? Bom, esse era o meu recado de hoje sobre coluna vertebral, era ângulo de COBE, que o ângulo de COBE é muito importante, esse foi o nosso papo reto sobre coluna vertebral e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!